Olá, tudo bem com você? Por aqui, gente, tudo maravilhoso, o dia tá incrível, hoje já são 11 da noite, passei o dia todo criando conteúdo e isso me deixa muito feliz. Isso! Então, eu vim hoje agora responder uma pergunta que eu recebi lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, arroba Alegria para Legos, tô sempre colocando caixinha de perguntas por lá, e a Bruna perguntou pra mim assim, como é possível ter mais autocontrole, mais domínio próprio, e gente, isso, como eu sempre falo, né, tudo é um treinamento, a gente começa pela intenção, lembra os quatro poderes da mudança, a gente começa pela intenção, toma a decisão, firma o compromisso e entra no flow. E o que isso significa na prática? Quando você tem a intenção, não, eu quero ter mais autocontrole, você ainda não tomou aquela decisão firme, mas você já tem a intenção. É uma sementinha que você plantou e ela tá esperando pra germinar, ela já tá ali, se ela for um pouquinho regada, ela já vai ser germinada. Na sequência vem o poder da decisão, que é quando você fala, chega, chega, é a hora da mudança, as coisas não vão mais ser como eram até agora, eu decidi, eu vou mudar, eu vou ter mais autocontrole, eu vou ter mais domínio próprio. E aí é quando a semente germina, e ela começa a ter aquela força que ainda é um pouquinho difícil pra ela sair debaixo da terra, mas ela vai sair, mas ela vai sair, porque a força tá vindo. O universo, assim como ele conspira pra que uma planta brote, germine, floresça, amor, você é uma plantinha, eu sou uma plantinha do universo, o universo quer que a gente floresça, porque nós fazemos parte do universo, quando eu floresço, é como uma parte do universo que tá florescendo. Tudo conspira pra quando você tá buscando a sua evolução, pra quando você tá buscando o florescimento da sua essência, da sua autenticidade. Então, se você teve a intenção e tomou a decisão, as coisas vão começar a chegar pra você. Você vai começar a receber indicações de livros, você vai receber vídeos como esse, respostas, alguma pessoa que você vai conversar, vai te dar um insight, vai te dar uma dica, vai te dar um download, você vai estar atento, daqui a pouco você tá vendo um filme e aquilo te inspira pra você ter mais domínio próprio. Daqui a pouco você vê, você já tá meditando, e aí você começa a observar, você começa a observar que algumas coisas estão produzindo resultado na sua vida, algumas atitudes, um jeito de pensar diferente, um jeito de se comportar diferente, tá produzindo um resultado diferente. Gente, é óbvio, né? É óbvio. Se você continuar fazendo as mesmas coisas e pensando do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas quando você se posiciona a favor da mudança, por isso os quatro poderes da mudança, as coisas acontecem, você vai observar. Depois disso, depois que você já conseguiu compreender, você já começou a meditar, por exemplo. A meditação é assim, nota um milhão, né? Pra quem quer desenvolver autocontrole e domínio próprio. Perdão! Tem dois livros que eu quero indicar muito pra você que tá buscando domínio próprio. É O Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira, e A Boa Sorte, eu não lembro o autor, mas chama A Boa Sorte. É um livro... Esse A Boa Sorte é um livro muito incrível, assim. Do Paulo Vieira também é muito bom. Então, eu recomendo demais que você assista a Leia. E um outro livro muito legal é Hábitos Atômicos, que faz você mudar, sair de uma identidade e incorporar outra identidade. Então, se você não tem domínio próprio, você começa a inserir hábitos na sua vida pra você chegar no ponto B, no ponto desejado, na identidade desejada, uma identidade com autocontrole, com domínio próprio. Esse é o poder do compromisso. Quando você começa a tomar atitudes, começa a mudar o seu mindset de acordo com aquilo que você quer ser, de acordo com aquela identidade que você quer ser. Porque perceba, se hoje você não tem autocontrole, domínio próprio, essa sua versão vai precisar morrer pra que uma nova versão sua, com autocontrole, com domínio próprio, com total autorresponsabilidade, floresça. As duas, elas não podem coexistir. Enquanto você tá nessa transição, vai acontecer um negócio meio gráfico meio assim. No começo ele vai ser assim, daqui a pouco 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 ele estabiliza, sabe? É assim que a gente vai incorporando, vai modelando e vai assumindo a nossa real, a autenticidade. Porque a verdade sobre nós é que nós temos autocontrole, nós temos domínio próprio. Quando vem aquela história de que ai, mas a raiva é natural do ser humano. Ai, mas eu sei que lá a inveja é natural do ser humano, a vingança, o ódio não é natural do ser humano. Tá, então eu não sou humano, eu não quero ser. Eu sou outra coisa, então. Então eu vou praticar pra deixar de ser humano e pra deixar florescer o que eu realmente sou. Porque eu não posso ser obrigada a sentir essas coisas. E eu te garanto, você não é obrigada. Claro, não vai ser do dia pra noite. Acredita em milagres. Pode ser que seja do dia pra noite. Abençoa, profetiza na vida de todos, na minha também, Jesus. Mas normalmente é gradativo mesmo, tá gente? Então, com o poder do compromisso, você vai tomando atitudes e mudando sua mindset. E nesse momento, nesse período de adaptação, de renascimento... Ai, ele é tão lindo, né? Quando a plantinha está ali se desenvolvendo, às vezes pode vir um sol muito forte, às vezes pode vir uma tempestade, às vezes pode vir coisas que atrapalham um pouco o desenvolvimento. Mas aquilo só vai te dar mais força pra tu ser persistente. O poder do compromisso é o poder da persistência. É a mesma coisa. E daqui a pouco você já vai estar num estado que você vai perceber que os seus deslizes, ou que os momentos que você não conseguiu, por exemplo, ter autocontrole, aquilo já vai estar te servindo de lição. Então, toda vez que tu não conseguir, tu já vai falar Nossa, acabei de aprender uma nova lição. Você já vai estar agradecido por aquilo, agradecida. Você já vai estar num estado de flow, que é quando eu estou conseguindo ter autocontrole e domínio próprio, e quando eu estou aprendendo a deixar pra trás as coisas que atrapalham o meu autocontrole e domínio próprio. Então, é ganha-ganha o tempo todo. Vai chegar nesse estágio, nessa mentalidade, né? Quando a gente está fazendo essa transição, modelando, renascendo. E é muito lindo isso, gente. É muito lindo. Esses dias eu estava passando por um período de confusão mental, e eu não entendia por que as coisas estavam assim... Os dias estavam lentos, não era como hoje, um dia fluido. Uh, 10 mil gravação, foto, post, e-mail, nananã. Não, era um dia assim, nossa, vou ler. Sabe assim? E cara, eu não sou assim. Eu não mereço viver uma vida assim. O que está acontecendo? Sabe que aí, na hora que eu comecei a me sentir assim, eu já falei, nossa. Eu já estava naquele estado de flow, de ganha-ganha. Eu pensei, nossa, vai vir coisa boa por aí. Eu vou observar uma sombra, ou uma parte sem luz da minha mente, e vou levar sombra para esse lugar. Eu vou me movimentar. Eu sou a plantinha e eu estou percebendo que está faltando algum nutriente aqui. Então, eu vou buscar esse nutriente. E aí, gente, eu fiquei, nossa, fiquei curiosa. Eu falei, ai, meu Deus, daqui a pouco vai aparecer a solução. Vai aparecer, vai mais um, o véu, esse véu que está na frente dos nossos olhos, ele vai se afinando. Então, eu senti isso, eu senti, nossa, o véu vai ficar cada vez mais fino. Eu estou sentindo agora, eu estou sentindo agora. Porque se eu estou confusa, é porque vai vir uma clareza na sequência. Uma clareza grande, uma expansão. Então, eu fiquei empolgada. Eu falei, ai, meu Deus, que legal. E veio, sabe? E veio, e veio. Ai, meu Deus. Gente, a vida é ganha-ganha. Se você prestar atenção e entrar nesse estado, usar os quatro poderes na mudança, você vai perceber que aquele jeito de olhar para a vida como uma coisa, uma luta, como uma coisa difícil de sobrevivência, de sacrifício, aquilo desaparece. E aí, quando você pensa nas misérias do mundo, quando você pensa nas desigualdades do mundo, você pensa assim, cara, eu sou um a menos. Agora, vamos trabalhar para o resto vir também, vir junto, vir para a luz. Porque você é uma partícula a menos daquela parte que está ali, vivendo com o véu grosso na frente dos olhos. A sua parte você já está afinando. E quando você vai afinando, você vai afinando para os demais também, através do exemplo, através do seu serviço, através de um vídeo que você grava, através de um livro que você escreve. Aliás, conheça o meu livro, Alegria para Leis. O link está aqui na caixinha de informação. E assim a gente vai um puxando o outro, um efeito dominó, um efeito manada. A gente vai à luz de um, quanto mais a sua luz se acende, meu amor, mais você está iluminando o meu caminho para que eu possa ir mais longe. Entende? Isso é muito maravilhoso, isso é muito maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Se você ficou aqui até agora, eu tenho certeza que você também é uma luz que já está muito acesa e quer se acender cada vez mais no mundo. Conte comigo, nós seguimos juntas. Eu estou aqui, você espero que esteja aqui para mim também. E é isso, unidas, juntas, nós vamos... Nós vamos? Nós vamos muito mais longe e muito mais gostoso também. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.